Bom dia gente Bom Resolvi não esperar muito até o dia 5 E vou começar a mandar algum material a partir de agora Então assim, a partir do dia 5, segunda-feira A gente vai tentar ver se a gente consegue cessar a entrada de outros membros Que é para o pessoal não ir perdendo conteúdo Tá bom? Então assim, voltado primeiramente para os iniciantes aqui Tá bom? Faça um feedback Pode mandar algumas dúvidas no privado também Se quiser compartilhar suas dúvidas no grupo também pode E vamos tentar focar nos estudos, tá? Somente nos estudos Aqui nos estudos que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então tá, a gente tem aqui na mão direita A gente tem a mão direita, a mão esquerda Certo? Tem o meu polegar Indicador Médio E anelar Certo? Polegaticador, médio e anelar Beleza Então tá, nós temos aqui nosso Nosso violão Nós vamos usar ao longo dessa trajetória Seis cordas Seis cordas Tá? São as identificações que a gente chama lá no questionário Eu coloquei O que seriam as cifras A cifra nada mais é Porque a identificação das notas musicais Através A partir das letras maiúsculas do nosso alfabeto O que é C maiúsculo é dó O que é D maiúsculo é ré O que é maiúsculo é mi F maiúsculo é o fá G é sol A é lá O B é o si Certo? Nós temos aqui o nosso violão Seis cordas Mi Si Sol Ré Lá Mi Primeira corda Mi Si Sol Ré Lá Mi Tá bom? A contagem sempre é de baixo pra cima A primeira é a de baixo A sexta é essa corda aqui Tá certo? Então tá As três primeiras cordas A gente chama de primas Porque são as primeiras Tá? As cordas mais fininhas aqui A gente chama de primas Esse termo primas Vem do grego Primas, né? Primeiro Do grego É uma palavra de origem grega No caso Tem a ver com primeiras E os bordões São as três cordas mais graves Que nós temos Ok? Então tá Como exercício A gente pode fazer aqui Uma varredura Já começar A articular A mão direita De vocês Reparem como está A minha mão Certo? Ainda não chegou O meu material Mas eu Não dá pra ficar esperando O tempo todo Tá bom? Assim Na mão direita Na mão direita A postura da minha mão Vou até sentar aqui Um pouquinho melhor A postura da minha mão Tá? Ela tem que estar Nessa situação aqui Evitem Essa articulação Aqui Há um gasto desnecessário De energia Nessa região aqui Então procure Tocar com a mão Sempre Repousando Tá? Assim De uma forma mais Confortável Aí eu tenho aqui Tá bom? Eu acho que eu vou ter que Particionar esse vídeo Que pode não caber Lá no No facebook No whatsapp Tá ok? Tá bom?